Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem fala é amigo, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, estou trazendo aqui um método para facilitar a vida de vocês aí no aplicativo Spinning Blade Então antes de começar, não esqueça de deixar o like, inscrever-se aqui no canal E ativar aqui o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal O YouTube não está notificando, nunca notifica aqui os vídeos do canal Então se você não quiser perder nada, vem aqui, inscreva-se e deixa o like e ativa o sininho E se você também quiser participar de um grupo que eu tenho no Facebook e no WhatsApp Onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamento de aplicativo O link vai estar na descrição Então pessoal, estou aqui com a plataforma que é o aplicativo Emulador de Android VMOS Então para você estar utilizando esse aplicativo, você tem que ter no mínimo aí 3GB de RAM Porque o aplicativo é bem pesado, certo? Então baixou ele galera, você cria uma conta aí do Google, certo? Baixa também aqui o Spinning Blade, vou estar explicando aqui para vocês como está usando Enquanto não inicia aqui rapaziada, já deixou o like, deixe o like, certo? Não esqueça de deixar o like e se você está chegando agora, inscreva-se Então eu estou trazendo aqui um método, certo? Bem fácil aí para você estar utilizando no aplicativo Então pessoal, assim que você abrir o aplicativo vai aparecer aqui a opção para você digitar um código Então se você quiser começar com pontos e liberar aí a opção de saque Vou estar deixando aqui o código do canal Ou você pode estar indo na Play Store e pegar qualquer outro código, beleza? Então digitou o código, clica aqui em Go Clicou em Go galera, você já vai começar aí, certo? Com pontos no aplicativo, dou letras no app E consequentemente aqui já libera a opção de saque Então o mínimo aqui no aplicativo para você estar sacando em GIFT Card Galera, aqui da Amazon é de 280 mil moedas Da Play Store é de 544 mil moedas Aqui temos também iTunes, Playstation, Xbox, Steam, certo? E é isso aí rapaziada Tem aqui também a opção de Paypal Que o saque mínimo aí é de 27 reais, certo? 110 mil moedas, beleza? Então já tem a opção aí bem baixa para você estarem sacando, certo? Então galera, qual é o método aqui? Qual é as mães aqui para você estar ganhando no app? Então você instalou aqui como eu fiz Desinstalou o aplicativo VMOS, instalou aqui também o Spinning Blade Rapaziada, digitou seu código, certo? Você desinstala o VMOS Desinstala também o... Instala o Spinning Blades E depois o VMOS Instala novamente Baixa o Spinning Blade E assim você vai colocando o seu código Está funcionando aqui comigo, certo? Eu vou estar entrando aqui na minha conta principal Para estar mostrando aqui para vocês Estou aqui na minha conta, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês Que na minha conta aqui galera É diferente Assim que você baixa agora, certo? O mínimo para a saque aí é de 110 mil moedas Aqui no meu, no Paypal Está de 165 mil moedas 5 dólares aí Nos Estados Unidos Então Este aí galera É o método onde você vai ganhar Certo? É com referência, beleza? Então é só baixar o VMOS E está fazendo aí Certo? O método que eu ensinei para vocês O app é bem fácil É só clicar aqui Você vai ficar jogando Você vai aumentando de level aqui E vai ganhando moedas, certo? Então ó Se você gostou rapaziada Do método aqui, certo? Não esqueça de deixar o like Deixando o seu like Você vai fortalecer muito aqui no crescimento Do canal Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima Música 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 Música